A melhor forma de descobrirmos como é rica a biodiversidade do nosso país passa por estarmos atentos ao meio que nos rodeia e sermos curiosos em relação a pequenas espécies que têm muito para nos contar. Vulgarmente conhecido por Michilhão do Rio, a espécie Margaritifera margaritifera é um molusco bivalve que pode viver mais de 100 anos, sendo um excelente indicador da qualidade das águas, uma vez que só pode ser encontrado em cursos de água muito pouco poluídos. A margaritifera desempenha funções vitais para o ecossistema, como a capacidade de filtrar e depurar a água, fazendo também a reciclagem de nutrientes. Pode atingir os 20 centímetros e consegue a incrível proeza de filtrar até 50 litros de água por dia. Este mexilhão do rio prefere rios de montanha, de águas frias, com correntes suaves e fundos rochosos ou ornosos, que têm um pouco lodo e possuem um ciclo de vida complexo, com uma fase larvar parasítica que a torna dependente da presença de peixes nativos hospedeiros, como as trutas. A reprodução desta espécie acontece durante o outono. Assim que as larvas da margaritifera são expelidas na água, fixam-se nas guelras dos peixes hospedeiros, sofrendo várias metamorfoses. No final da primavera, abandonam o peixe hospedeiro e deixam-se cair no fundo do curso de água. A sua sobrevivência depende do local onde caem. Nas últimas décadas, os bivalvos de água doce têm sofrido taxas de extinção ou declínio acentuadas, sendo os mexilhões de água doce, e em particular a margaritifera, uma espécie bastante afetada. Em vários países europeus, como Portugal, tornou-se uma espécie rara. As causas para esta redução drástica são várias e estão relacionadas com a poluição e degradação dos seus habitats, a regularização de caudais, a introdução de espécies exóticas e a diminuição dos peixes nativos hospedeiros. O declínio das populações de margaritifera tem sido combatido com ações de recuperação e proteção, que contam com o apoio de várias instituições, entre as quais o ICNF, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. No terreno, trabalha-se para recuperar a margaritifera, pondo em prática uma série de medidas que visam proteger as suas populações. Uma delas é a monitorização da qualidade da água. Outra medida importante passa pela restrição do uso de agroquímicos em áreas contíguas ao habitat da espécie. É ainda fundamental fiscalizar a emissão de resíduos provenientes das indústrias, dos esgotos e das redes pluviais que são lançados ao meio ambiente. E, por fim, investir na sensibilização. Uma das componentes importantes do projeto tem a ver com a reprodução a ICNF, ou seja, em cativeiro, quer da margaritifera, quer da truta. Portanto, dentro do projeto foi feita a reabilitação dos tanques, de modo a albergar populações diferenciadas que foram capturadas após um estudo de levantamento da caracterização genética das populações de Portugal. Importa, definitivamente, de forma democrática, de forma educada, começarmos a discutir estes aspectos, procurando encontrar as melhores soluções para a sustentabilidade das espécies, mas também para a possibilidade das pessoas continuarem a usufruir dos recursos naturais que sempre existiam. Ao protegermos as espécies em vias de extinção, estamos a proteger o nosso próprio futuro e o do planeta. Afinal de contas, a base de toda a vida e de toda a atividade humana são os ecossistemas. A Juventus A Juventus